Fala pessoal, a Maravilhas da Terra surpreende pelo fato de ser uma oportunidade que transforma a vida das pessoas que nunca ouviram falar de multinível e até mesmo os mais experientes. Um grande exemplo de líder experiente que hoje vive dias de glória na Maravilhas da Terra é o Marcelo Araújo. Com mais de 9 anos de experiência no multinível, sendo 5 anos de Herbalife e 4 anos no Grupo Rinode, Marcelo vive o auge da sua carreira em sua nova operação na Maravilhas. Mas antes do multinível, passou por grandes desafios, foi corretor de imóveis e chegou a ficar literalmente sem um tostão furado no bolso. Inclusive chegou a dar um cheque de 40 reais para comprar comida no Habibis e o cheque voltou. Tempos penosos foram aqueles, mas tudo mudou com o multinível. Chegou a diamante no Grupo Rinode, formou-se Pratic Choner em PNL, porém, na Maravilhas da Terra conheceu um método simples, capaz de fazer pessoas comuns terem resultados extraordinários. Marcelo nos contou que tudo que vem conquistando hoje, inclusive a sua mais nova graduação de Imperial Black Diamond, que alcançou com muito trabalho, é fruto de um método que pode ser seguido até mesmo por uma criança. Esse método rendeu para Marcelo mais de 5.500 consultores em sua organização, em apenas 90 dias de trabalho, o que sacramentou o seu Imperial Black Diamond. E junto com essa graduação de Imperial, vieram 3 novos Blue Diamonds, 3 Diamantes, 8 Esmeraldas, 8 Rubis, 61 Safiras e quase 130 Elites. E esse time não para de crescer. É pessoal, a Maravilhas da Terra tem feito história neste ano de 2020 e ainda tem espaço para muitos novos Imperiais na empresa. Se você acredita que será o próximo Imperial, assim como o Marcelo acreditou 90 dias atrás, sugiro que você procure agora esse Imperial para você crescer junto com ele. Você também pode muito em breve ter a sua história de superação contada aqui no canal. O link para falar diretamente com o Marcelo está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Parabenizamos o Marcelo por não desistir de seus sonhos e por ajudar tantas pessoas a também realizarem seus objetivos através do seu método e da Maravilhas da Terra. Em breve a gente vai voltar com mais novidades do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus